E aí pessoal, tô com a punição Marche do Lucas Olha que personalização no black Lindo de morrer Olha só que top que ficou Esse projeto todo preto Com a logo marca prensado no preto O interior dele é todo preto E ficou muito show Vou mostrar pra vocês aqui atrás também Olha que conforto E uma delícia cheiroso O carro todo lindo do Lucas Olha só a porta como ficou Bonita, acabadinha Tudo super, muito luxuoso Todo banco de couro, gente É lindo, não tem banco de couro feio Olha que perfeição nos detalhes Ele todo no black Ficou muito show, né?